A gente vai trazer de novo, mais uma vez, aquela história ali do diretor-geral do Carrefour lá na França, que fez aquele anúncio esdrúxulo, sem cabimento, sem nenhuma pontuação com a realidade, muito mais jogando para a galera, essa que é a coisa, em relação aos produtores lá na França, e que trouxe uma repercussão muito negativa. É claro que a França não é um grande comprador de carne bovina, principalmente brasileira, ou, muito menos, o Carrefour. Mas a questão é como que os cenários foram colocados, a maneira como que isso foi expresso e como que isso também pode trazer algum tipo de influência sobre outros compradores. Quem fala sobre este tema e traz o posicionamento de algumas instituições é a repórter Flávia Rabelo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira que esse anúncio feito em rede social parece uma ação orquestrada para prejudicar o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia, que pode ser oficializado no dia 6 de dezembro. O Ministério da Agricultura divulgou uma nota oficial onde condena a decisão do Carrefour e garante que a produção de carne no Brasil obedece todas as exigências de rastreadibilidade e sustentabilidade. O Ministério também lembra que o Brasil exporta carne para todos os continentes e que a alegação francesa não passa de informações truncadas que visam atrapalhar as negociações entre os dois blocos. Segundo ainda a nota, o governo brasileiro lamenta a decisão por questões protecionistas e que podem influenciar negativamente o entendimento de consumidores sem quaisquer critérios técnicos que justifiquem tais declarações. As entidades que representam o setor da carne no Brasil também repudiaram a nota publicada pelo controlador do Carrefour na França. A infeliz manifestação do senhor do Carrefour da França relativamente aos produtos carnes exportados pelo Brasil não condiz com a realidade e nem com a relação que o Brasil tem com a França e com a empresa, que é uma empresa que produz aqui no Brasil, gera emprego e renda, mas que a sua manifestação está totalmente equivocada. O Brasil sempre atingiu todos os estándares da Europa, ele tem uma sustentabilidade, uma capacidade de produção com qualidade e sanidade que são invejáveis. O fato é que a gente sempre aumentou as nossas exportações para a Europa. Aliás, quanto aos requisitos de cumprir com as regras europeias, a própria União Europeia tem visitado regularmente o Brasil para verificar a produção de carnes, tanto no caso da qualidade como da sanidade e da sustentabilidade. Por isso, essa manifestação espero seja retratada de maneira mais breve possível. De Brasília, Flávia Rabelo. Sobre o mesmo tema, Tirso Meirelles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, também se posicionou sobre a absurda afirmação lá do presidente do Carrefour. Mais uma vez, uma surpresa para nós, produtores rurais. A Danone veio e falou que não ia comprar mais soja do Brasil. Não conhece a sustentabilidade do país. Depois voltou atrás. Agora, o Carrefour, o Alexandre, resolveu simplesmente o presidente dizer não, não vamos comprar mais carne do Cone Sul, da América do Sul. Então, quer dizer, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, todos, de uma forma protecionista. Eles não conhecem a sustentabilidade do gado brasileiro. Hoje, nós temos um gado, uma sanidade animal, exemplar no mundo inteiro. Trabalhemos eficazmente para que nós pudéssemos, em torno de muito tempo atrás, nós gastávamos quatro, cinco anos para produzir um boi. Hoje, praticamente um ano e meio, dois anos, nós estamos com um boi perfeito. E hoje nós temos um trabalho fantástico, que é a lavoura, pecuária e floresta. Esse trabalho é muito bacana, porque você dá qualidade de vida para o animal e você sequestra o carbono. Hoje, o Brasil não tem mais pastagem por pastagem. É um plantio de pastagem. Nós plantamos uma lavoura de pastagem, porque nós estamos retendo o CO2 na atmosfera, no subsolo. Então, esse é um aspecto importante da sustentabilidade. Não podemos aceitar, hipótese alguma, protecionismo de país nenhum, principalmente da França, que vem, sistematicamente, criando problema com o processo da segurança alimentar do mundo. Está aí o Tício Meirelles, dando o seu entendimento. Um fator que eu tenho conversado aqui no canal do Boi, com diversos telespectadores e com pecuaristas, principalmente, é em torno das barreiras. Fica uma questão muito clara que essa barreira, apesar da França levantar, e a França é um país que tem cada vez menos relevância sobre qualquer aspecto econômico, mas ainda é muito influente na União Europeia. Mas, apesar de estender ali de uma forma como sendo uma barreira de ordem ambiental, sem ter essas informações, na verdade, tem essas informações que são colocadas à disposição, que o Tirso citou agora, que agora há pouco o presidente da BPA também falava, tem todas as informações, é claro que tem. Há um esforço conjunto das instituições deixarem isso muito claro. A verdade é que se cria uma barreira comercial. O que ele fez foi, como eu disse no começo, jogar para a galera, produtores franceses, sociedade francesa, para dizer que não vai importar produtos aqui da América do Sul, no caso dos países do Mercosul, isso inclui o Brasil, que é o maior exportador, ainda que a França cumpre muito pouca carne bovina. Mas o problema disso é a influência que isso traz sobre outros países. Nós vamos seguir falando desse tema e agora nós vamos conversar ao vivo, pela internet, com o presidente da Asocom, Associação dos Confinadores do Brasil. Brasil, ele fala conosco, agora o Maurício Veloso participa com a gente, fala conosco a respeito desse assunto e para conversar um pouco a respeito desse fator, como que ele impacta o produtor, quem está trabalhando, quem está confinando aqui no Brasil. Veloso, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. Qual que é o seu entendimento deste cenário criado por mais uma empresa francesa, já que a gente já teve a Danone em relação à soja recentemente. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. O meu entendimento é exatamente esse que você, talvez sem querer, tenha resumido. Você falou em cenário. cenário, narrativa, teatro, é exatamente isso que a gente está vendo. Este executivo do Carrefour e do Atacadão, ele está jogando para a plateia, ele está fazendo, na verdade, ele está fazendo um favor para o presidente Macron e muito deve a esses sindicatos. Esses sindicatos dão muito apoio para o Macron, que esteve com seu mandato, por um fio, perdeu algumas manobras, recuperou. Ele precisa desse pequeníssimo, porém barulhento, público dos sindicatos que mobilizam, então, esses agropecuaristas extremamente ineficientes, em detrimento da população francesa, que, evidentemente, precisa de alimentos seguros, saudáveis e aos mais competitivos preços do planeta. A verdade é que ele, com isso, ele demonstra, antes de qualquer coisa, uma visão extremamente curta e ele não consegue compreender que, dentro do comércio internacional, existe, sim, uma lei sagrada de reciprocidade. E, com isso, apesar da carne brasileira dirigida à França ser muito pouca, é algo que, definitivamente, não faz tanta diferença em termos de dinheiro. Mas seria muito mais interessante, seria muito mais lícito, se ele tivesse, assim, a habilidade, a coragem, a decência de dizer, olha, nós não queremos apoiar este acordo com o Mercosul, porque vai fragilizar ainda mais os nossos poucos agropecuaristas, que, ainda que ineficientes, são os nossos. Então, a gente tem todo o interesse de protegê-los e, por isso, a gente é contra a assinatura desse acordo. Em vez dele fazer isso, ele não teve justamente essa decência, então, ele colocou toda a segurança alimentar deste produto carne brasileiro e, junto dos outros companheiros do Mercosul, como se esses produtos não estivessem de acordo com as exigências do Carrefour, o que não é verdade. Nós não apenas atendemos todas as exigências do Carrefour, como nós atendemos todas as exigências da França, da União Europeia e, na verdade, nós superamos todas as exigências de mais de 150 países no mundo. Não é um país, não é a França, não é a União Europeia. São mais de 150 países em todo o planeta que são atendidos com as mais diversas, com as todas as exigências do Carrefour, ao que ele encontrar, colocarmos a nós, colocar a nós, como bode expiatório, deste problema doméstico que ele tem com os sindicatos e com os produtores agropecuários, ele, na verdade, compra uma briga e causa um mal muito maior a este setor que ele procurou, pensou que iria proteger. Em função desta lei sagrada, da reciprocidade, eu como representante do confinamento brasileiro, que no confinamento convencional, hoje, alguma coisa em torno de 8, 9 milhões de cabeças e mais o confinamento a pasto, que são outros 8, 9 milhões de cabeças, eu, na verdade, eu faço um convite a toda a nossa família pecuária brasileira e também aos irmãos do Mercosul que hajam com dignidade, com reciprocidade a esta empresa francesa e, obviamente, se eles não têm esta característica de lealdade e de respeito e de respeito à excelência dos nossos produtos e do nosso sistema de produção, de forma recíproca, eu logo vejo que também os produtos dessa empresa e esta empresa em si não merece a minha confiança e eu, desde anteontem, eu já risquei a empresa Carrefour, os produtos Carrefour, a empresa Tacadão, os produtos dos atacadão, eles já deixaram de existir para mim. E até agradeço ao senhor do Correfour, esta declaração desastrada há mais de um mês, um pouco do Natal, porque me dá tempo de repensar de forma bastante forte sobre que presentes e que produtos utilizar na minha ceia de Natal Novo. Muito bem, eu vou em francês, francês, francês e provamino também lenços, gravatas e pê franceses da minha cesta de presentes, que habitualmente o brasileiro sempre gostou muito, mas pelo menos de minha parte, eu estou pensando seriamente em eliminar isto apenas, apenas em reciprocidade a toda esta pataquada criada por este empresário. revisão pequena. Até para que a gente, o nosso tempo vai ficando mais curto, nós já vimos a pecuária brasileira há alguns anos, a gente pega lá em 2005, 2004, nós tínhamos barreiras que eram criadas com a argumentação de serem sanitárias, principalmente por conta de aftosa, mas na verdade a gente sabia que eram barreiras comerciais, quando você bloqueava a possibilidade de exportação de carne bovina de uma região inteira, de um país inteiro, às vezes, do tamanho do Brasil, mesmo tendo regiões que nunca foram afetadas. Atualmente, nós temos o que o Carrefour anunciou, o que a França tenta colocar através das empresas que ali operam, são barreiras comerciais também, numa tentativa de proteger a sua produção, mas usando como mote o fator ambiental. Você acredita que essas barreiras ambientais, ainda que não sejam verdadeiras, ainda que sejam por motivos comerciais, como a gente bem sabe disso, elas devem aumentar, a gente já tem visto, aparentemente, uma ampliação desse fator. Você acredita que isso deve continuar subindo contra produtos brasileiros, carne bovina, soja, milho e até café? A verdade é que todos os produtos agropecuários brasileiros assustam barbaramente, principalmente países como a França, que sempre tiveram um histórico de explorar colônias. Ela própria, muito pouco ou quase nada produziu e passou toda a sua história extravagante, explorando colônias e utilizando, então, de todas essas colônias para um abastecimento farto a preços vivos. E isso está acabando e o Brasil incomoda em todos os aspectos. Queijo, azeite, pãe, carne, suco de laranja, frutas, todos os grãos, frango, suíno, enfim. A agropecuária brasileira, ela é imbatível e ela assusta esses cartórios milenares e centenários comerciais de alimento pelo mundo afora. Então, isso acontece, entretanto, é muito interessante porque já existe uma iniciativa aqui no Brasil, de um deputado do Pará, exigindo que todos os países que pretendem uma comercialização alimentar conosco, que eles tenham, no mínimo, no mínimo, a aplicação de leis ambientais similares às nossas. Então, eu acho que é mais do que hora de todos os nossos políticos, dos nossos empresários, dos nossos diplomatas se posicionarem de forma absolutamente positiva, minimamente comparando o nosso sistema produtivo, o nosso sistema de conservação ambiental com todos os outros existentes no mundo. E a partir daí, a conversa muda de figura. Essas tentativas, elas não deixarão de existir, mas cabe a todos nós, cada um no seu setor, de forma gentil, porém de forma absolutamente firme, que a gente mostre aquilo que nós fazemos e que exija uma comparação com o que é feito com cada um desses países que procuram esse tipo de pressão, que não é absolutamente justa, e a gente, dessa forma, a gente consegue de fato ultrapassar essas barreiras, justamente no âmbito, inclusive, da Organização Mundial do Comércio. Isso é factível, e por mais que eles tentem, é a estratégia deles, nós temos que ter as nossas. A gente não pode entrar na vibe de aceitar essas pressões, porque ninguém no mundo tem o alimento. E nós temos os preços absolutamente competitivos que nós temos para oferecer e para contrabalançar, favorecendo o consumidor desses países todos.